Música Serjão, edição de imagem e fotografia então é com você. Sim, com fotografia. Maravilha. Hoje nós tivemos a sorte de, a hora que a gente estava gravando agora pela manhã, estava acontecendo o protesto, as manifestações contra a reforma da Previdência. Nós filmamos isso e agora a gente vê que você já está tratando algumas fotos para que isso vá ao jornal amanhã pela manhã. Então tem que ser muito rápido. Pergunta que eu quero fazer com você. Quando a gente fala em fotografia, a gente pensa em fotógrafo, produto, modelo, edição, tratamento. Como é que funciona isso para jornalismo? Bom, para jornalismo, a gente também tem um processo parecido, só que a gente tem um cuidado muito grande. A nossa função social é mostrar o que está acontecendo. Então, por exemplo, a gente tem um tratamento de imagem, uma coisa que não se faz é a manipulação. A gente tem a obrigação de mostrar para o nosso leitor o que realmente está acontecendo. Photoshop, essas coisas? Não, você só dá um tratamento básico na imagem para adequar a impressão. Agora, manipulação não se faz até porque isso vai contra todas as regras do jornalismo. Ético, né? Sim, sim. Hoje a gente tem uma equipe de seis fotógrafos aqui em Londrina e mais alguns freelancers que a gente vai contratando de acordo com a necessidade para dar conta das coberturas que a gente tem todo dia aqui em Londrina e região. Beleza. Então, o fotógrafo foi lá, fez a foto, apareceu pessoas que não querem aparecer, ou então apareceu a fachada de uma loja. Isso é preocupante também para o jornalismo? Vocês têm esse cuidado? O fotógrafo tem esse cuidado? Sim. A gente sempre toma cuidado, sempre quando a pessoa pede que não quer que a imagem dela seja exposta. A gente leva isso em consideração. Agora, algumas situações são complicadas. Alguns atos públicos com centenas de pessoas acontecendo em local público. O jornal tem também a legislação ao seu lado, alguns direitos para publicar imagens. Senão fica muito complicado se fazer jornalismo sem isso. Mas sempre que infringe o direito de alguém, a gente toma muito cuidado. Até por respeito ao leitor, por respeito ao cidadão. A nossa obrigação também é ter esse cuidado. Pergunta para você, que você é a pessoa final, né? Porque a reportagem chega com a foto, você faz o tratamento, daqui já vai para a diagramação e impressão, é isso? Não, aqui eu faço a escolha da imagem junto com o editor diário. Por exemplo, se é uma matéria de política, junto com o editor de política, como ele que leu toda a matéria, que vai ter o conhecimento, e eu que vi todas as imagens, a gente vai conversar e ver qual é aquela que é ideal para o jornal do outro dia. Depois, passado aqui, ele vai para o departamento de imagem, onde eles fazem esse tratamento para adequar essa foto ao nosso processo de impressão, para que saia impressa também da melhor forma possível. E aí, depois, essa imagem vai para a diagramação. No que, o que? Na entrevista, é furada. Por que, pai? Não, 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 eu tenho um horror desse fato. Você tem nojo disso aí? Não, horror. Horror? Não pode ter nojo. Não, mas eu vou fazer uma perguntinha tão bonitinha, não vai nem doer. Meu Deus, não sei. Pessoal, você já está sendo filmado, já. Para comer e de conversa. Meu Deus, amado. Rai. Bom, eu quero saber o seguinte. Todo mundo fez tudo, fez as colunas, o jornalismo fez o texto, tirou a foto, editou. Que momento vem para você? Você é antes da edição? Você é antes da diagramação? O que você apronta? O que você faz? Como é que é o seu? É antes da diagramação, né? Porque o editor passa para a gente um texto, por exemplo, seleção, esporte, aí a gente abre no core e faz a infografia, está vendo? Infografia? Infografia. O que é isso, meu Jesus? A mistura de infográfico com imagem, texto, vai ficar mais leve, fica mais bonito visualmente. Chama a atenção do leitor. É, na tabela também de esporte a gente faz, está vendo? Meu Deus do céu. Gente, é muita coisa, né? É muita coisa. O cara pega o jornal lá, acha que é coisa tão simples, né? Esse aqui vai sair domingo, por exemplo. É domingo, olha. Olha, em primeira mão, hein? Aliás, antes de aparecer aí na sua casa, já está aparecendo no FUI. O que é isso aí? Isso aqui é um info sobre a operação Lava Jato, que vai sair no especial do Enquanto Folha, que vai ter quarta-feira que vem. Tá vendo só? É, rapaz, exclusividade no programa FUI, nem no Thiago Nassif tem isso, só no programa FUI, viu? Anderson, é Anderson? É Anderson. Anderson tem um nome, vira pra cá um pouquinho, fecha aqui, Chima, ó. Diagramador. É óbvio que eu vou perguntar o que isso faz e em que momento que o jornal vem pra você. Então, eu já vou perguntar, passou pelo jornalismo, passou por tudo mais, o jornal vem aqui pra você aprontar ele, distribuir, qual que é a função do diagramador e que momento ele vem pra você? O jornal, ele vem pra mim quando o editor, ele já tá com todas as matérias ou uma prévia delas, né? Ele passa como se fosse esse diagrama aqui, ó. Esse diagrama sobe do comercial, mostrando o espaço reservado. Por exemplo, temos um anúncio aqui de 6 por 13 e o editor passa o tamanho, 3.100 caracteres com duas fotos horizontais. A partir dessa informação, a gente tem a liberdade de desenhar a página pra ela ficar da melhor forma possível, né? Porque se você faz uma página bonita, né? Uma página atrativa, isso gera uma consequência. O leitor, ele é atraído tanto pelo conteúdo e tanto também pela beleza. Isso aqui já é um trabalho quase pronto, seu? É, isso aqui é um trabalho finalizado, né? Da capa, do jornal. Tô desenvolvendo um outro aqui também, que é o da página 3. Aqui, ó. A matéria vê, já tá certinho, tô esperando essa foto, essa coluna. Depois que eu faço o desenho, o editor, ele encaminha pra nós os textos, né? Aqui, ó, é uma página que ela tá arriscada, ainda não inseriu os textos. Ótimo. Nesse momento aí, se você, a hora que você começa a inserir, tanto imagens quanto reportagens, não bate a composição, pequeno demais, imagem grande demais, você que tem essa liberdade de aumentar a imagem, de aumentar a reportagem, volta pro jornalista e fala, ó, precisa de mais informação, esse é o seu papel? A gente conversa entre o editor e o repórter também. Por exemplo, aqui, deu certo? Tranquilo. Agora, por exemplo, aqui faltou esse tanto de texto. Pedir pro editor, olha, eu preciso de 1.500 caracteres de texto. Daí o editor vai conversar com o repórter e ele vai arrumar esse conteúdo pra capa, né? Às vezes, precisa cortar, porque tem um excesso, né? Mas tudo a gente vai conversando, ó, precisa de mais uma foto, precisa de um infográfico, né? Então, a gente faz tudo num diálogo pra que a página saia da melhor forma possível. Anderson, fechou o jornal, você diagramou ele, não sei nem se existe esse verbo, diagramou ele daqui pra impressão. Isso, daqui a gente pega, fecha e manda pro pessoal da pré-impressão, aonde ele vai fazer o processo dele de inserir o anúncio e toda a revisão. Desceu daqui pra pré-impressão, foi pro parque gráfico, não se mexe mais no jornal. Não, já... Aí vai impresso pra amanhã chegar na casa. Correto. Apesar do assunto político que é o que você cuida, que você tá inteirado, não que você não esteja inteirado dos outros, mas que você mais se aprofunda, ser assuntos que a gente vem se perdurando, né? De longas datas e vão continuar os mesmos assuntos, acontecem coisas durante esse processo. E é muito rápido isso. Então, hoje você tem que estar antenado no que aconteceu, sei lá, na Lava Jato, na política, etc., pra já amanhã isso tá na mesa do leitor. Só uma loucura, cara, como é que é isso? Fica antenado o tempo todo, é na rua, é aqui dentro, na internet, é telefone. Como é que é a vida de um repórter jornalístico de um jornal impresso? Olha, é uma vida corrida como jornalista em todas as áreas, né, Pauli? E você citou aí a questão das investigações, a política, a Lava Jato, nós temos aqui contextualizando Londrina, Paraná, a operação publicana que envolve a receita estadual. Então, você tem que estar muito antenado porque você lida com imagens de pessoas que estão ou investigadas, ou indiciadas, ou elas são réas, ou são condenadas. E isso tudo faz diferença na hora de escrever, de falar, ou de conversar até com advogados, conversar com estas fontes. Então, é preciso estar atento a isso. E como você disse, além da atenção aos termos, atenção ao tempo, porque o leitor precisa ser bem informado, precisa receber com precisão o resultado do nosso trabalho. Então, chega por meio do advogado, chega por meio da fonte, chega por meio das nossas pesquisas, através da internet. Então, tudo é um complemento para que no dia seguinte o material esteja pronto. Edson, qual que é o limite de tempo que você tem? Por exemplo, você está falando sobre a publicana. Qual que é o limite, é o prazo limite que você tem para que isso vá amanhã? Então, você chega na informação hoje, qual que é o prazo máximo que você tem para... Gente, espera aí, espera aí, vai para o diagramador, chegou a informação nova, mudou tudo. Acontece isso também? Acontece muito, acontece muito. Todos os dias. Todos os dias. Já saí da redação, o editor dizendo para mim, olha, vamos fechar hoje, em razão de todo o contexto que você está mostrando, vamos dizer, às 15 para as 10. Teve ocasiões em que eu voltei para a redação com o material, às 10. Então, não vai fechar às 15 para as 10. Vai fechar depois e todo mundo para, para a impressão, para que parem as máquinas, literalmente, porque precisa fechar e fechar com segurança, com informação, com segurança, porque, como eu disse para você, colocou no jornal, colocou aqui nas redes sociais, é documento. Então, se é documento, tem que ser bem feito. E é o que a gente faz, a equipe é muito boa, tem o editor, tem o pessoal da diagramação, que vai trabalhar o espaço necessário para que eu consiga levar a melhor informação. Show de bola. Eu acho que o jornal impresso é uma coisa tão intrínseca, cara. Eu acho que nunca, jamais, a Folha de Londrina e os outros demais jornais colegas vai acabar, porque é tão gostoso você pegar o jornal impresso na sua casa e ler a notícia e ter a plena certeza, ou quase total certeza, de que aquilo é fiel, de que aquilo foi feito por um repórter, por um jornalista, por um fotógrafo. Eu acho isso fantástico, ainda mais conhecer os bastidores da Folha de Londrina, eu estou mais apaixonado ainda. Cara, o fundamental é o que você falou pelo seguinte, informação hoje não falta. Qualquer lugar tem informação. Facebook tem informação, redes sociais, para não dizer essa ou aquela, existem várias redes sociais. A internet está pulverizada, bombando, mas a diferença é a origem, a credibilidade. O que passou aquela informação até chegar a você, é isso que faz a diferença. Porque não é estar publicado o que significa na internet ou qualquer outro lugar, que significa informação com conteúdo, ou conhecimento, ou formação. Tem que ter um processo, e esse processo você está mostrando aqui, por isso disse bem, concordo com você, não acaba o jornal impresso. Não, de jeito nenhum. É a fonte mais segura que você tem da notícia, é o jornal impresso, pode ter certeza. Obrigado, Edson, show de bola, viu? Além de muito competente, você tem uma voz de locutor de rádio AM, aquelas difusoras antiga. Tem que usar também, assim, inclusive colaborando, trabalho, trabalho em rádio também, sou locutor já há mais de 20 anos, e agora colaborando também na Folha de Londrina, apresentando os encontros Folha, e enfim, temos que comunicar, e comunicar com o conteúdo. 100%, tchau, obrigado. Daqui, direto para o Parque Gráfico, onde o jornal sai com aquele cheirinho de impressão, e vai para a sua casa. Schmidt, vamos combinar um negócio, você tem que sempre que acertar essa lente, que eu tenho um toque desgraçado, ou você tira ela, para a gente fazer sem ela, ou quando você for colocar aqui, você roda ela até o final, assim, ó. Deus abençoe, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.